Então, Lembra, o que é que diz isso aí? Fala, Lembra. Quem diz que o ADM do Greg e do William não conheciam as amostras de esperma de violência das outras? O que é que diz isso? Está provado, Lembra. O Greg e o William violaram mesmo a minha irmã. Opa, a Zanzola está concluída. Anima-te, Lembra. Eu não consigo. Não consigo porque esses gajos venciam a minha irmã. O William é meu namorado. Não, não, não. Não pensa nisso agora, Lembra. Tu levaste 16 anos da tua vida a imaginar que esses violadores da tua irmã eram monstros, bichos. E é isso que esses filhos... É isso que esse Greg e esse William são. Isso é independente da relação que tem as pessoas. Eu sei disso. Mas agora a porcaria é que eu sempre imaginei que o nosso realidade está provado. Estás com raiva. É normal. Mas agora tens de preparar para um loto maior. Viste de graça, as ações atiram. Lembra. Será que um desses monstros é questão de loto, Lembra? Sou o relatório que o velho estás a dizer como vai ajudar a descobrir isso. Eu acho que está quase a chegar.